Tudo bom pra vocês? Espero que tudo seja bem. Mais um vídeo pro canal e você tá acompanhando todos os torneios, os principais torneios internacionais aqui no canal. Eu tô mostrando durante semana, eles estão acontecendo simultaneamente. O torneio com Faustino Ouro, o torneio com Eri Geise tá participando, já pensou entrar no top 3 do mundo. O torneio com Abdus Saturov, outro jogador que tá ali brigando ali no top 5 do mundo jogando. Mas hoje, a partida do dia vai ser dele, o menino de ouro, Faustino Ouro. Depois, é claro, vou mostrar a classificação dos outros torneios internacionais. Bora lá, vamos para o game. Faustino Ouro aqui de brancas jogou E4. Peão rei, D5, veio com uma escandinava aqui. Dessa vez ele enfrentou um grande mestre, hein? GM, Davi Larino. Peão toma peão, dama toma D5, cavalo C3 e dama 5. A escandinava é uma defesa com uma reputação ruim, porque você praticamente dá de bandeja um tempo de desenvolvimento para o branco. Por isso que ela não é quase nunca jogada em alto nível. Mas, nos outros níveis, ela é bastante jogada, porque é cheia de golpes táticos. A dama aqui tem três jogadas principais, dama D6, dama 5 ou voltar mesmo para D8. Jogou dama 5, que era a forma mais antiga de jogar a escandinava. D4, cavalo F6, cavalo F3, cavalo C6. Muita gente aqui, a maioria, volta aqui com o peãozinho para a dama, se der ruim a casa dela, voltar para C7. Nunca é seguro uma dama ali no tabuleiro. Jogou cavalo C6, bispo D2, olha o que eu falo. Olha o que eu falo. Olha a dama sendo assaltada aqui, A6, bispo C4 desenvolvendo, dama F5 e aqui Roque. Não parece, mas a branca já está em muita vantagem mesmo. O preto deu uma esnobada aqui, quis inventar na abertura esse dama F5 aqui, horroroso. E bom, veio com B5, atacando o bispo, bispo D3, dama H5. Mais um tempo perdido, porque o bispo saiu sem precisar perder tempo. Ele atacou a dama em F5. Jogou cavalo em E4, dama em D5. Olha, outro lance horroroso aqui. Torreão, será que vai dar certo esse jogo psicológico do grande mestre de pretas aí contra o Faustino Ouro? Não sei não, hein? Está abusando demais. Mais bispo F5 e aqui, pessoal, aqui você já está lascado de preta. Já está lascado, porque leva um cavalo C3 atacando a dama Faustino Ouro, viu? A dama volta aqui para D7. Parece que está tudo resolvido, mas não está não. Aqui tem cavalo E5 e você agora é obrigado a tomar o cavalo, porque senão toma o espanaré e cai o bispo. Então você tem que tomar. E agora peão toma atacando o cavalo. Bispo toma, peão toma, o cavalo tem que sair e ele sai para D5. Parece que agora sim está tudo resolvido, mas não está não. Joga E6 aqui atacando a dama, continua a perseguição e a ideia é jogar cavalo E4. Dá uma olhada como essa posição está quase perdida já para as pretas. A ideia basicamente é que eu quero jogar cavalo C5 atacando tua dama e quando a dama sair eu tomo em E6. Por isso, jogou G6 para o bispo poder desenvolver. Veio o cavalo para C5, saiu e tomou. E agora as brancas têm esse cavalo monstruoso que nos livros de xadrez ele é conhecido como Octopus. Tem uns oito braços ali, está alcançando as oito casas de maneira muito agressiva. Bom, as pretas jogaram torre G8. Olha o lance que tem que fazer para tirar o bispo. Terrível, né? Joga a dama F3, o Faustino Ouro colocando pressão na diagonal na pecinha do ar. C6 para justamente acabar com esse ataque da dama. Torre C1 continua batendo no peão atrasado. Bispo G7 e torre C5. Olha o lance que o Faustino Ouro foi encontrar aqui. Um lance excelente, vai dobrar as torres e ao mesmo tempo essa torre garante que esse peão fique ali fixado na fraqueza. Bispo G5 atacando o peão de H2. Dama H3, defende o cavalo e de olho aqui em H7, rei D7. Olha o lance que o GM fez aqui. E agora o Faustino Ouro deu cheque. Cheque de cavalo. O que acontece, pessoal? Agora com esse cheque, o rei Tafritex. Tafritex. Vamos ver aqui. Ele não pode vir para nenhuma dessas casas, senão cai o peão. Ele não pode vir para D8, senão o cavalo toma C6, cai o bispo. E se ele jogar para E8, seria a última jogada. Torre toma C6 da mesma forma. E depois que a dama sai, dama toma H7 atacando a torre. E o bispo também pode. Vai cair, né? Você poderia até capturar ele no lance anterior, mas esse é um pouquinho mais preciso. Porque judia mais do adversário. Mas enfim, foi um massacre só. O Davi Larino quis, quis trollar o jovem prodígio, né? Achou que ia fazer efeito tudo isso. Nada. Levou um abordoado, um peteleco na orelha. Nem sabe como voltou para casa. E está ali vitória do Faustino Ouro, que começa a ficar mais próximo o recorde mundial, hein? Já pensou se ele sair dali já como mestre internacional mais jovem da história? Menos de 10 anos. Vamos então ver a classificação dos torneios e desse torneio. Bora lá. Olha lá na tela. Vocês estão vendo o Faustino Ouro com a vitória. Está aqui empatado com todo mundo, desde o segundo colocado. Todo mundo aqui, pessoal. Vocês estão vendo a pontuação? Está aqui, ó. Todo mundo com 3,5 pontos. 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 O líder, então, Pedro Ramon Martínez Reis está com 4 pontos. Só meio ponto na frente. Chance do Faustino Ouro vencer o torneio. Quantas partidas faltam? Então, deixa eu ver aqui, 3 partidas ainda restantes. Tem chance do Faustino pegar o Ouro, hein? E aqui embaixo nós temos 2 jogadores com 3. A Sabrina Vega Gutierrez com 2,5. O Davi Larino, esse gêmeo que jogou, não está bem no torneio. Está com 2 pontos. E o Miguel Ruiz com 1,5. Então, até o momento, é isso que está acontecendo. Agora a gente vai ver o torneio do Abdu Saturov. Vamos lá. Abdu Saturov passou aqui o Yakubo Evi. Passou o Yakubo Evi com uma boa vitória. Conseguiu ali. Ele tem um maior número de vitórias, né? Mas, de qualquer jeito, os dois seguem com 5 pontos. No critério de desempate, Abdu Saturov na frente. O fortíssimo Yu Yang com 4,5. Alexei Sarana, 4,5. Esse torneio está muito forte, né? Sindarov. Olha o raporte aqui, ó. 4. Olha o candidato aqui, ó. O Vidit, onde está? Aí que vocês veem que o torneio está muito forte, né? Vidit na sétima colocação. Mamediarov na oitava. Ninguém menos que Magsodlou. Magsodlou aqui em penúltimo. E Grishuk em décimo. E note que, apesar de estar em última, a diferença é pouca, hein? Os últimos colocados só estão dois pontos atrás do líder. Tem três pontos. Então, esse é o torneio seguramente mais forte que está acontecendo no mundo. E o Abdu Saturov, sei não, hein? Hum. Sei não. Vai dar uma briga boa. Esse é o futuro, né? A geração já chegou. Não era, não é mais previsão. Já aconteceu. O Abdu Saturov já é top 10 do mundo junto com o Eri Geise. E vai ser muito difícil tirar essa criançada daqui, viu? Chegaram para dominar o xadrez. Vamos ver quanto tempo que o Magnus vai aguentar a evolução deles. Por quê? O Magnus já estagnou. Já tem um tempo, né? O peak rate do Magnus, aliás, está caindo um pouquinho. Enquanto isso, essa nova geração, a gente não sabe o nível de xadrez que eles vão atingir. Só estão evoluindo e não atingiram ainda o platô. Vamos ver se o Magnus vai dar conta das novas gerações. Eu falo com vocês, né? Essa coisa de falar quem é o maior de todos os tempos é muito complicada. Por quê? Agora a gente vai ver um teste real para o Magnus, para ver se ele segura essa geração nova, igual o Kasparov fez, né? O Kasparov, ele foi o que, de todos os campeões do mundo, na minha opinião, que mais brilhantemente fez isso. Segurou diversas gerações. Nenhuma geração dava conta do Kaspinha. Fora que, na época dele, tinha ninguém menos que o Karpov a todo vapor, né? Então, vamos ver esse teste de fogo para o Magnus Carlsen, a lenda, grande jogador. Vamos agora ver o torneio do Eri Gaze. Vamos ver o torneio do Eri Gaze. Cadê o Eri Gaze aqui, ó? Eri Gaze, líder do torneio, 2761, não é brincadeira. Já mostrei para vocês que ele, atualmente, já está em quarto do mundo, hein? Já passou o Nepo e vai continuar assim. De repente, chega no Caruana. Sansevian em segundo, Tabatabai em terceiro. E aqui nós temos os outros jogadores que vão até um ponto, né? O Volodar Murzin. Caramba, isso aqui é um trava-língua. Com um ponto. Matias Blumbal, um ponto e meio. Petrocian, não é o Tigran Petrocian. Mas, seguramente, tem esse nome por causa do ex-campeão do mundo. É do mesmo país, a Armênia. O Robert, o Shant Sargsyan e o Daniel Bogdan, que está aqui com dois e meio. Está ali os principais torneios no Globo. E fica de olho, não esquece de se inscrever no canal para sempre ver a partida do dia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.